Comunidades latinas, afro-americanas e jamaicanas dão início ao movimento artístico e cultural chamado hip-hop. Com o sucesso do movimento nos Estados Unidos, logo surgiram as primeiras manifestações no Brasil, na década de 80. Eu acho que o que mudou bastante de antes para cá foi esse negócio de baratear para ter um estúdio caseiro que antes não existia. Era muito caro e era muito grande, as coisas também não tinham opção a não ser gravar em cima das coisas prontas. Antigamente não tinha essa parte mais digital, baixar um programa, comprar um programa, botar no computador ali para te gravar. Hoje em dia já tem, já baixa e tu tendo usar a aparelhagem toda assim, no teu quarto tu pode gravar, tem um microfone bom. E a parte digital do programa daí sai a gravação mais limpa. Para mim a questão tecnológica hoje, no breaking auxiliou muito, pela divulgação de eventos, divulgação de outros b-boys, da dança de outras pessoas. Porque a maioria dos eventos hoje em dia ela é divulgada pela internet. Para mim o mais importante foi o vídeo, por questão de mostrar a minha dança né. O vídeo estar na internet e de ter o comentário, como é que estava o evento. Se eu não tivesse o contato por mecanismos como o Facebook ou o YouTube ou muito tempo atrás como era o Orkut, e hoje em dia, não digo que eu teria parado de lançar, mas provavelmente eu não teria tanto reconhecimento como eu tenho hoje. O primeiro ponto tecnológico foi a questão da facilidade de ter máquinas fotográficas. E isso já é o primeiro ponto de transformação tecnológica. Porque daí no começo de 2000, todo mundo consegue ter essas câmeras de bolso. Então isso já é o primeiro passo. O segundo passo é difundir essas imagens. Aí se começa em 2000 lá, com a ideia de fotologs, de blogs principalmente, que já lidavam com textos e fotos, com os fotologs que davam mais dinâmicas com a imagem, que você trabalhava com a imagem e as pessoas poderiam já deixar os seus textos embaixo. O fotolog realmente foi uma parte bem importante, porque o grafite tem essa parte do registro que é muito importante, né? Porque o grafite é efêmero, eu posso fazer agora aqui na rua e amanhã pode vir alguém derrubar o muro, alguém pode pintar em cima, pode acontecer N coisas em cima do nosso trânsito. Então o registro sempre foi essencial para que o trabalho não se perdesse e de certa forma se eternizasse.